Tudo bem família? Seguinte, hein? Tô passando pra falar sobre a Black Friday. Família, é o seguinte, vocês sabem que tem muito golpe na internet, então eu não estaria aqui falando pra vocês ou indicando se realmente não comprovasse preço. Então família, se liga no site da Ferpan, a Ferpan, www.ferpan.com.br, vou deixar o link aí na descrição, que tem preço de Black Friday mesmo, já começou hoje, amanhã e sábado. Então família, corre lá e confere vocês mesmos o preço, vou deixar os links, inclusive os links das promoções que eu vi, vou colocar o que eu vi que tá na promoção, pra vocês olharem abaixo. Vale a pena vocês conferirem. Família, esmerilhadeira, pra você que vai começar, tem uma esmerilhadeira da Skill de 4,5 polegadas, os caras tão vendendo por R$147,00. Dá pra acreditar? Isso é Black Friday? Sim, não é tudo pela metade do dobro, igual a gente vê por aí, então dá uma olhada aí, vale a pena conferir. Família, eu já peguei uns links de coisas que estão na promoção real, coisa que tá bem abaixo do preço e já deixei na descrição pra ajudar quem é família. Quem é família tá aí, vale a pena comprar com desconto. Então família, já começou, são 3 dias na Ferpan, não é só um dia de Black Friday não, são 3 dias. Pode conferir, vou deixar os links na descrição, não é só um link não, tem vários links. Pode conferir, tem martelo rompedor da Bosch, família, por R$447,00. Um martelo rompedor que em qualquer lugar você pode ver, de R$700,00. Então é isso que eu quero, eu quero desconto real pra mostrar pra vocês. Família, eu ponho minha mão no fogo, tá lá, a Ferpan é parceira do canal e eu tô divulgando, porque vale a pena você economizar. Família, só pra dar uma palinha, só uma palinha pra vocês, que eu fiz questão de já fazer a pesquisa pra mostrar. Se liga nessas imagens, olha as imagens aí. Viu família? São mais de 90 itens. Eu fiz questão de olhar. Não coloquei todos, porque eu não sei o desejo de todos, que todos querem comprar. Mas coloquei só essas daí, que é o que a galera vai usar aí mesmo em oficina, serralheria, pra você montar teu próprio negócio. Então tá aí, você mesmo que quer ter suas ferramentas aí, o faça você mesmo. Então família, tá aí ó, confere aí. Deixei só algumas promoções, mas são mais de 90 itens, vale a pena. Então corre que já começou hoje a Black Friday na Ferpan. A hora é essa. Então família, tamo junto. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.